Hoje a TV Casa Cor mostra pra você o prêmio que mais mobiliza arquitetos e designers de interiores do Brasil. Só tem gente fera! O prêmio DECA sempre é uma grande expectativa. Eu consegui ganhar oito vezes segundo lugar e muitas vezes terceiro lugar. Eu queria parabenizar a DECA pelos 20 anos de prêmio. 20 anos desses aos quais eu participo ao longo de quase uma década e eu acho que eu já ganhei vários. Ganhei um carro também. E esse prêmio me abriu muitas portas, inclusive com a própria DECA, fazendo o espaço da DECA na Casa Cor. Pra vocês terem uma ideia, meu primeiro prêmio foi uma menção honrosa em 99. Foi a minha primeira Casa Cor, com um banheiro público feminino. E eu já fiquei muito feliz que o meu primeiro projeto estava sendo premiado. Acabei de ganhar na categoria construtora. Estou muito feliz com esse prêmio, que é um prêmio ímpar pro nosso setor, pro nosso segmento. É um reconhecimento de um trabalho, de tanto esforço. O primeiro prêmio DECA aconteceu em 1996. Você sabe que músicas pessoas cantavam e dançavam no chuveiro em 1996? Em 1996, eu acho que é aquela música do Ayrton Senna. Não era? Ui, 96. Não me lembro. Não me lembro. Desculpa, não imagino. Era sertaneja? Era macarena, que todo mundo dançava na pista. De lá pra cá foram mais de 70 ganhadores só na categoria nacional. Já falei pra você que é só gente fera? Pra mim é muito bom estar participando e poder estar aqui divulgando o trabalho e recebendo o prêmio. Já estar do lado desse elenco, já me sinto assim privilegiada. Pra mim é um dos melhores prêmios nacionais. Ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou. A arquitetura mudou. A importância do banheiro na residência mudou. E pra nós é muito importante esse prêmio pra poder valorizar os profissionais, valorizar justamente o nosso relacionamento junto a esses profissionais. Essa é uma noite muito especial, porque a DECA está comemorando 20 anos de um prêmio que fez muita diferença no mercado, no mercado do morar, como eu gosto de chamar. A DECA, além de tudo isso, é a parceira, desde primeira hora, de Casa Cor, que é a grande plataforma de divulgação do trabalho dos profissionais. Então aqui tem um casamento perfeito. Os vencedores dessa noite, todos eles passaram por Casa Cor, em todas as regiões e grandes cidades do país. A segunda vez que eu estou participando do júri da DECA e a gente teve muita liberdade pra escolher. E isso é que foi bacana. O prêmio DECA é um prêmio muito importante pra todos os profissionais, pros estudantes. Eu diria o seguinte, todo mundo tem que participar. Nós estamos no centro do Brasil, onde a possibilidade de mostrar o nosso trabalho é muito mais difícil. Porque a gente fica geograficamente muito isolado. Então é bom saber que o nosso trabalho está reverberando de uma maneira positiva. E principalmente pela maneira que eu acredito, que é da poesia. Você se divertiu com a TV Casa Cor no 20º Prêmio DECA. O ano que vem tem mais, são 21 anos de prêmio e o ganhador pode ser, é você. Eu? 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 Eu. Eu? 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 Eu?